Tá bom Pessoal, bom dia Olha a chácara do loja daqui Pronta para Entrar para dentro Toda pintadazinha organizada Essa chácara é no sítio Poço de Pedra Aproximadamente estourado 2 quilômetros para o centro da cidade Energia pessoal Foi colocado Aqui A entrada Mostrar aqui a entrada para vocês logo Ela tem 10 metros e meio de frente Toda organizada Situada Um pé de laranja Um pé de manga Tá dando a terminada ainda O poço pessoal 1.400 litros d'água Por hora Pronto para o consumo de casa Olha o mundão de espaço Para a festa Quem gostar de Sossego é aqui Perto da rua Olha a piscina pessoal Olha Uma piscina De 28 mil litros d'água Já está pronta Aqui olha Está vendo aí Olha Essas pecinhas estão faltando aqui Porque terminou a semana agora A piscina vai botar Tem a Caixa da bomba pessoal Olha Onde vai ser a área de tratamento da piscina De retorno Ela vem por esse cano ali E volta por esse outro Está aqui Muito boa a piscina Área de lazer Churrasqueira Está mostrando a vocês aqui A churrasqueira Capacidade aqui Para 40 pessoas Aqui dentro da área O menino está pintando Hoje aqui Dando os acabamentos Os toques final Churrasqueira pessoal Olha lá a piscina Aqui tem um Um murinho Tudo porta de alumínio Nova zero Coisa linda mesmo Coisa de luxo Troca na Halux Troca no carro Troca em casa Troca em tudo Dizem a torna do freguês Um espaço amplo Para aproximadamente 40 pessoas Ou até mais A piscina Muito bonita Tem uma cascata Pessoal Aqui lá O rapaz Vai encher ela Vai Só não encheu ainda Porque está faltando Aquelas pecinhas lá Que eu vou mostrar a vocês Eu vou mostrar Essa semana Para Tratar Vou mostrar aqui A casa a vocês Eu mostrei só por fora Olha pessoal Aqui é uma sala A sala Grande a energia Já está ligada Está faltando Só botar aqui as caixinhas Mas já botou as fiações Todinha Olha Aqui a cozinha Pia nova Lava prato Para lavar os pratos Para também botar a torneira aqui Já está ali a torneira Porta de alumínio Toda no PVC Pessoal Toda no PVC Não cai uma aranha Aqui outro quarto Quarto grande Uma janela Para Entrar vento Está vendo aí Aqui Quarto Um banheiro Pessoal Tudo Na Cerâmica Mela organizada Chuveiro Elétrico Está tudo pronto Aqui já As energias Estão ligadas De fato O mínimo está Organizando Aqui é o outro quarto Pessoal Outro quarto Pronto Vou deixar O número do telefone Tanto do meu Como do rapaz Aqui Que é meu vizinho Se a gente se interessar Se quiser entrar em contato A chaca está à disposição Quem gostar De sossego E de lazer É aqui Cite posto de pedra 2 km por centro Da folga da engaseira E vocês vão gostar muito Venha fazer uma visita Sem compromisso E gostando Nós poderemos negociar E eu vejo que vocês estão vendo Está pronta Ainda tem um jardim aqui Aquelas graminhas sintéticas A grama verdadeira mesmo Tem umas que é sintética Essa aqui é aquela de verdade mesmo Está vendo Toda prontinha Um posto Que eu já falei para vocês E vocês que se interessarem Em contato Entrem em contato Aqui com Antônio Muito obrigado E bom dia